E aí galera, aqui eu de novo, T-Box, e bem dessa vez eu vim trazer esse jogo aqui que eu encontrei nas profundezas da internet aí, Horse Game, ele ainda tá, parece que em Alpha, tá em desenvolvimento ainda né, mas por incrível que pareça, tem bastante conteúdo no jogo ainda, embora ele seja curto. Então vamos parar disso, eu sou ele e vamos entrar nessa p*** logo, vamos ver o que é que isso tem de interessante pra gente cutucar nesse negócio, dá um close aqui, eu já joguei ele um pouquinho, eu não preciso nem ler isso aqui tudo não, eu já dei uma jogada nele um pouquinho, não sei se vocês tiver curiosidade, só baixar aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Então, vambora, eita lasqueira, eu devo ficar tonto agora, X to close, Não tem, não tem ó, não, mas só que não dá pra clicar, achei que dava, seria bom se fosse igual ao estilo RPG online, MMO RPG, dá pra você pôr, clicar ESC, e a seta aparecia ou você ia cutucando no, no, no Desk né, então aqui, foi sem querer querendo, eu juro. Uau, 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 cheguei a mastigar uma cenoura ali agora, o que que é aquilo? A gravata de octívia, eu não dei conta de subir ali em cima não, eu vou dar uma olhada, eu não, eita f***, ai! Mano, credo, sushi, sushi de cururu, sushi de sapo. Uau, uai. É só corre isso? É mais ou menos. Sacanagem, ele quer correr um pouquinho mais. Vem, seus cururu. Eu vou deixar aqui lá quietinho Não vou deixar com ele agora, não Ah, aqui, ó Eu não tinha visto na primeira vez que eu joguei ele Cara, é muito doido o jeito que ela pula E pelo visto, pelo Pelo modelo, é a ela, né? Eu acho O jeito que esses brônios é tudo doido Off Get swag Swag Ai, agora sim, eu tô Tô pronto pra gala Vem cá, cururu Alguém traz o sal grosso? Acho que aqui lá Ah, aqui lá não é sal Não Dois bichinhos Como é que é, né? Arcanine? Pokémon Depois eu jogo a Pokébola na testa deles pra ver se eu pego Vamos ver isso aqui primeiro Ah, agora sim, o jogo tá Eita, por que que meu jogo... Mano, eu vou dar uma olhada depois Mas eu acho que o FPS do jogo tá muito... Tá gravando muito baixo Oh, meu elemento... Ah, agora eu vou dar uma olhada depois do jogo Eita, por que eu quero... Ah, agora eu vou dar uma olhada depois do jogo Deixa eu ir lá... Deixa eu ir lá... Vou ver meu esquema aqui primeiro Deixa eu ver... Mano, meu botão fundou Ah, eu derramei um café no meu botão Beleza, deixa eu ver aqui Oh, eu já tinha visto esse negócio Por isso que não é novidade Eu não sei por que que preciso colocar três aqui pra colocar um aqui Se é só uma habilidade que eu ganhei, ué Podia só cortar aqui e arrastar pra cá, ué Isso aqui é no... Na build Onde você coloca os slots Onde você rola o scroll, né E vai mudando Quer ver? Deixa eu sair daqui Deixa eu puxar meu botão Meu tab aqui Com o dedo Que não quer voltar Vorta Aí, beleza Aí você rola o scroll Só que eu não tenho nenhuma outra habilidade, né Pra... O cara deixou um parafuso solto na... Na física do jogo Física não, né Na inteligência artificial do jogo Vem, vem 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 Não tem pokébola não Mas tem uma espada brilhante Ah, fala sério Really, nigga Vem Uhuuu Pior que eles me acertam, cara Cê viu? Parece uma roçadeira Vem, velho Aumenta a velocidade Ih Esse negócio aqui, ó Ele aumenta A velocidade de tudo Até da espada Aí só solta Fica normal Aí só aperta Uhuuu Hehehe Roçadeira 6.000 Ah, flimmy flan Vou morrer de inveja You two kiss now Tá patenteada Não adianta tomar, não Morre Que que foi isso? Magica Eita Cê viu? Puxa Aqui, ó Errou Errou de novo Porra, velho Bicho é Bicho quica Ah, ele reflete Bate nas coisas Reflete Eita Bem direitinho Deu nem tempo Deu chegar perto de mim E levou no beiço Vai Seus canalha Vai Caralho Eu acho que tá Por que que eu falei Caralho Eu acho que tá Os FPS do jogo Tá gravando Tá gravando muito baixo Eu não sei se é Configuração Ou se é o game mesmo Que não permite, né Gravar Mas eu acho que não tem Nada a ver não O cara nem ia Adivinhar que eu ia gravar Com o Dexter Bem Eu perdi duas cenouras Lá embaixo Eu vi No início Mas eu vou descer lá embaixo Não, porque eu acho que eu vou ter que rodear isso aqui todinha Vou rodear isso agora, né Opa Escuta pegadas Arroçadeira serviu Tá pensando o que, rapaz? A minha espada some Poxa Eu queria carregar ela Por que que ela some Pior que ela encoe Vira um canivete Onde é que eu escondo ele? Cadê? Ah, mordia Pariu Opa Vinheta do futuro Que que é isso? É a TARDIS? Barulho de nave espacial Voando no espaço Onde é que foi parar ela? Eita Eu sou o melhor jogador de golf De monstros Epa, vai cair lá embaixo Vai cair lá embaixo Eu vou pagá-la Que nem uma prostituta Opa? 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 Trote mais rápido Cadê? Mano Essa bosta desse jogo Tá 60 fps Bem alto Um jogo desse Eu vou me rir Eu vou me rir É Ela olha para onde a bolinha azul E tal Tem hora que isso é meio esquisito Ela dá uma quebrada de pescoço feio Outra magia Olha que bonitinha Tá bom Chega de bancar o idiota Vamos bolar Vamos lá Deixa eu ver o que que tá Ah, merda Vem Volta, cara Uma, duas, três Tcham Eu não sei porque que a gente tem que colocar três aqui Mas já que dá para colocar Eu vou colocar Acho que dá uma É Uma potência, eu acho Não sei Ou talvez dá para você colocar Aqui no caso aqui, ó Tem três aqui, né Aí se a gente coloca Um E outro E seleciona um desse Aí fica Os dois aqui Talvez dá tipo um combo Sei lá Eu não vou testar isso agora não Beleza Eu vou Eu vou Vou testar isso agora Tá aqui Não funciona não Ah, isso é É para Coisar Eu lembrei que é que é para fazer isso É para Você juntar duas magias E fazer uma nova Eu acho, né Você junta umas magias diferentes aqui E clica aqui para ver se sai alguma magia nova, né Alguma magia Ah, coisa de egg hand Ninguém vai entender não Vambora Cadê o cururu? Cadê? Cadê? Está querendo um beijo? É cavalo Você por acaso é um príncipe? Ai, pular Eita Tá cheio de girina ali na beirada do lago Correr Eles me viram? Né, é possível Ih, se lá Que que é isso? É o super-homem? E nosso super-herói com seus grandes poderes vai Na sessão Aliança Bruna Hello Hello there Ooooo Eita Se tiver Se tiver tubarão aí Eles vão ser os tubarão mais felizes da vida Ai, 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 ai Frenético Vem, vem, vem Vem, cavalo de teta Vem Loucão, rapaz Vem, cururu Vem Não tem sal grosso não Mas tem uma coisa melhor aqui Faca esguiço Vambora Esses bichos pulam dentro do buraco lá à toa Se não fazer nada Eles se matam Vida tá muito ruim Pra mim não é isso Então eu vou morrer Ah, pula lá no buraco Buraco É o mar Musiquinha Vamos dizer Melhor música do mundo Não vai dar Uh, troquei de meia Swag Pronto Agora sim eu vou pra gala Se embora Se embora Eu tô de meia Eu tô de meia Por que que tá fazendo barulho de carro Deixa pra lá Programador Que se vire Comeu uma cenoura Ih, eu tô comendo cenoura à toa Que eu já tô com o HP alto Cadê? Ih, eu quero aquela cartola Eu quero aquela cartola É, pô, esqueci o negócio Eu consigo voar Mentira Eu consegui cair Eita, pô Meu filho Se você joga assim Você se machuca Por exemplo Você pode cair em uma espada Por aí Frutuando Eu esqueci de pegar Aquelas caixas ali, ó Vamos lá, vamos lá Corre, malandrage Deu um respawn Que f*** Eu tenho faca Tá vendo? Pronto É só servir no espeto Tira gosto Já tô na praia mesmo Só armar a barraca aí Vambora Pega tudo Pega tudo Vambora É mais estratégia 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 Eita Que f*** isso? O bicho serviu do nada Assim PUM Foi f*** Obrigado Tem facas guincho Pra você Tem facas guincho Puta que o f*** Ah, está começando a ficar chato Ganhei 6 pontos É, rapaz É porque eu quero Eu não sei como é que funciona O esquema de ponto de golfe Epa Eu peguei a cartola Sem mais interrupções Bem, tô aqui Galera E continuando Não, maçã Não sei por que Que eu Sei por de maçã Não é maçã Não tem outra coisa pra comer Que nem só maçã Não vira não Comer o que é hot Carrot 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 Como é que fala Carrot 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 Acho que é Carrot Carrot Cadê? Cadê? Esses bichos costumam Spawnar toda hora Cadê? Pegar o de surprise Não Deixa eu ver Tem mais caixa aqui Ó Fazer assim Pra não cair Olha lá Você viu? Dá uma Uma raquetada Enquanto a gente Dá um golpe de espada Ela já dá uma raquetada Pro lado Come from speed Ah Outra magia Ó E desta vez Deixa eu ver Que porra Que vacilo Esse botão tá fundando Beleza Agora Já que eu tenho É One eternity later Tem mais caixa ali Que eu não peguei Puxa Poderes Ai Morreu? Puxa Ai Nossa Nossa senhora Quer ver Quem ganha de mim No bet Bye Oi Tá com medo? Puxa Entendi não O bicho se encolheu Ali no canto E ficou Tá bom Chega ali Chega de explorar o mapa Ah Mas vocês É insistente demais Aonde é que vocês estão vindo? Você quer correr? Então corra Canalha Eu consegui mudar Ali embaixo Tá vendo? Ficou uma magia Diferente da outra Agora eu não sei porquê O que que acontece? Oi Double jump As vezes dão Ó Double jump Que bonitinho Só como posso fazer isso Pessoal Agora pronto Tchau Seus bandes cururu Tô afim de fazer Espeto de girino Não Toma Na tua cara Epa Tá ficando Meio pesado Aqui Tá faltando torque Na subida Vambora Eu vou subir lá em cima Bem aqui Eu queria subir ali Mas não dei conta não Vou pegar aqui Chapéu lá Foda-se Então Deixa eu ir Vou entrar aqui dentro E aí Pai Apple Não Isso nem é Não Isso parece um cogumelo satânico Que vai me fazer Ficar verde Epa De onde é que vocês veem? Sai Ai Morreu Tá pegando fogo Bicho Morreu Faz Tem Ih Morreu Aparei Bom Ambro Você também O malandranjo Porque Ela bugou Eu jogo O Raio Dá um Raio Explode Ih Aparecendo Uns Puppet Puppet Vambora Vambora Eles não dropam nada Pelo visto Então Faz sentido nenhum Vou ir lá Tentar saquear O corpo deles Ali A ponte Olha lá A maçaneta Aposto que Aquilo lá vai dar A ponte Pra mim Poder Pegar Aquele chapéu O que ele tem A quarta O que é a maçaneta Deixa eu ver Ou não Você é muito ridículo Olha só um na testa dele Eu já fui? O que é isso? Curtimar que deu Vocês deu respawn de novo Seus cavalos de teta Só um na sua punça Mano que bosta Ah essa magia está muito bugada Bugou o som Mano como é que ele consegue Soltar fogo no guidom Bugou o som dele Vai fugir esse aí Programador Eu não entendi isso aqui Ele baixou Como é que é? Eu vou ter que ser rápido no gatilho? Vamos ver Vocês param de dar respawn Pode ser Vocês param de dar respawn Fazendo um favor Que eu não vou dar conta de vocês Tudo não Por que que esse trem não desceu? Uau Morri E aí galera T-box aqui de novo E bem Vamos para aquela frase padrão Para quem não é inscrito Se inscreva para acompanhar meus vídeos E deixe o like se gostou E não deixe de ver a descrição do vídeo Também não deixe de visitar Nossa página Aliança Brony Beleza? E os canais parceiros Estão listados na descrição E na tela Então Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri